Salve rapaziada, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car, um canal onde nós mostramos miniaturas e carros. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, e hoje temos um belo vídeo, neste belo cenário, da minha coleção de Kombi, a qual aumentou um pouquinho nos últimos anos, acho que o último vídeo que eu fiz já deve ter um ano atrás, a qual eu tinha exatamente, acho que eu tinha umas 4 ou 5 miniaturas no máximo, hoje nós temos 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é isso aí, hoje nós temos 7. Eu montei esse belo cenário para vocês, ele é todo desmontável, né? A não ser as partes das paredes. Eu fazia um bom tempo que eu não gravava nesse cenário. Rapaziada, dá trabalho para montar esse cenário. Então, antes de qualquer coisa, gostou, dê um like, comente aí, compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp, ajude nós a divulgar. E se esse vídeo for muito bem, eu faço mais vídeos assim com outros tipos de miniatura da escala 1x43 montando esse cenário, que dá trabalho, rapaziada. Então, se eu ver que valia a pena, eu faço mais vídeos assim. Se não, a gente vai fazendo, sei lá, de vez em quando, aí quando eu tiver bastante tempo, porque demora para montar, demorou quase praticamente uma hora aí para montar tudo isso aqui. Aí eu vou fazendo para vocês. Bora lá ver um belo clipe que eu fiz aí para vocês dessas miniaturas e nós voltamos a conversar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, meus queridos, aqui está minha bela coleção de combis. nós vemos que esse cenário aqui é bem largo, né? Então, por mais que a gente use recursos, a câmera não consegue pegar ele inteiro, porque senão já foge do cenário, né? Então, felizmente, a gente trabalha aí com o máximo, acho que o máximo de posição é essa aqui, galera. Mais que isso aqui, a gente compromete e aí estraga o ambiente, né? Acaba mostrando, fora do cenário, fora do cenário, né? Não fica legal. Então, esse é o máximo que eu consigo aqui dentro desse ambiente, tem que ser um pouquinho mais estreito. Este quadro aqui que vocês estão vendo, o Danilo que me deu um inscrito do canal, já faz um bom tempo, fizemos uma amizade e tudo e ele mandou pra mim esse quadro aqui do Opala, bem legal. Eu coloquei aqui e ficou legal, né? Tudo bem que hoje o ambiente não tem nada a ver com Chevrolet, né? Nem com Opalas, mas ficou um quadrinho aí no nosso cenário doado pelo Danilo. Muito obrigado, Danilo. Esse cenário aqui também foi doado pra você ver, né, galera? A gente nunca faz nada sozinho e sempre devemos agradecer as pessoas, sempre ser grato, né? Esse cenário aqui, quem me deu foi um amigo, o Davi. Obrigado, Davi. Abraço. Ele fez esse cenário pra ele, pra colocar as miniaturas dele, ele escala por 32 e aí ele acabou, não sei qual é o motivo, mas ele acabou deixando de lado e nos doou esse cenário, tanto quanto um outro que a gente usa também o bastante, que eu acabei até bem descaracterizando ele. Esse aqui também ficou bem descaracterizado, né? A gente fez, aqui antes era tipo uma garagem e eu fiz aqui um ambiente de oficina, mas isso aqui tudo sai e dá pra fazer um ambiente de garagem de novo. Então ficou bem legal aí, um cenário versátil, né? Pra gente tá usando. E o tradicional que eu fiz, que é aquele da estrada, né? Aquele foi bem legal também, dá pra usar muito aquele ali, né? E não é um ambiente que acaba cansando, porque... Enfim, é uma estrada, coloca os calços, fica legal pra caramba. Mas esse aqui especificamente foi doado por um amigo aí, o Davi. Obrigado a todos que colaboraram e hoje nos ajuda aí no projeto do canal do YouTube Minis.car. Só tenho que agradecer a todos. De todas essas Kombi, rapaz, tem algumas que eu gosto. Gosto bastante. Acho que a mais que eu mais gosto é essa daqui, né? Que é uma espécie de uma Kombi Picape. Acho muito legal. A Escolar também, eu acho legal pra caramba. Essa daqui reflete muito na época de escola, aí dos começos dos anos 90. E... é, final de 80, 90, né? Na qual a gente ia pra escola. A Corujinha também, muito legal. Me lembro muito dessas Kombi em feira. Feira, feira normal aí, de domingo, de compras, né? Pastelzinho da feira, um caldo de cana, lembro bastante, né? Só usava muito essas Kombi por hoje. Essa daqui, galera, engraçada. Eu vou pegar ela. Essa daqui me lembra muito. Isso aqui já vai denunciar... É... Da época, né? Deixa aqui pra vocês ficarem escuros. Mas essa aqui... Deixa eu aumentar aqui, depois a gente... Isso aqui me lembra... O aeroporto de Guarulhos. É... Me lembra... A VASP. Que tinha muitas dessas Kombis aqui. Que é, mais ou menos, aí da década de 80, aí. Né? Finalzinho. O começo de 90 vai lembrar... Essas Kombi aqui no aeroporto. Era muito bacana. Também lembra bastante aí. O aeroporto de Guarulhos, na época da... Varig, VASP, né? Tinha bastante dessas Kombis aqui. Interessante, né? Esse modelo aqui, galera. Lá fora... Tem... Tem... A data dela, mas eu acho que é... Eu não vou lembrar agora. Mas que essa porta de correr é muito antiga já. É desde os anos 70. E pro Brasil, só veio que essa porta é de correr. Porque antes era aquelas duas... Eu não sei como falar. É... Enfim, porta normal de abertura aí. Sem ser essa de correr. Acho que foi até o final, né? Dos anos 90 aí. Acho que em 2000 que veio essa Kombi com essa abertura. E isso aqui acho que tem desde o décimo de 70. Meu Deus. Como o Brasil era atrasado, né? Como demorou pra vir uma Kombi com a abertura dessa pro Brasil. Inclusive, essa nem é da coleção brasileira. Ela faz parte da Volkswagen Collection. Mas nem é relacionado ao Brasil, né? Ao Brasil é essa daqui, ó. Que foi a comemoração do final da Kombi, né? Fizeram essa Kombi comemorativa, ó. Olha a abertura dela aqui. Nossa imagem fica ruim, porque ali no fundo fica muito claro. Deixa eu ver se eu puxo a iluminação melhor aqui. Não vai resolver muito. E é a versão, vamos colocar, de despedida, né? Da Kombi. Que encerraram a fabricação dela aqui no Brasil. É uma comemoração de 56 anos, se eu não me engano. É isso? Ah, não vou conseguir ver aqui. Acho que é isso. Eu não sei se é na comemoração de 56 anos da Kombi. Alguma coisa assim. Quem souber aí, fique à vontade. Fale pra nós. Porque é aquilo que eu sempre costumo falar, né? Nós não somos o dono da verdade. E nem tudo nós sabemos, né, galera? E é até bom, assim, porque dá engajamento pro canal. Vocês comentando aí a respeito. Desta Kombi aqui. Mas eu sei que ela é uma Kombi comemorativa. Não sei se é do final dela ou de 56 anos. Eu não lembro, tá, galera? Me perdoem. Mas quem souber, por favor, comentem aí. Até pra nós estarmos a par. Desta Kombi aí. O folder dela eu comprei na loja e não veio. Algumas veio, outras nem tem. Então fica difícil de saber aí direitinho. Enfim. Eu sei que era de uma comemoração, né? Essa daqui é o que eu falei pra vocês. O que eu mais gosto. Mais claro aí. Estouro fundo. Aí ele volta de novo. Mas por causa da iluminação... Não tem muito o que fazer, não, galera. Mas acaba ficando escura. É... Eu não consigo mexer aqui, não. Mas, ó... Bonita. Bonita. Eu acho que eu já fiz vídeo dela aí no canal. Olha que legal. Aqui é uma... Porta de um... Uma espécie de um maleiro, né? Pra você colocar alguma coisa. Mas tinha dessa com detalhe de madeira aqui. Eu lembro muito da minha infância. E... Nossa, é muito bonita. Mas não era da corujinha. Era desse... Esse estilo aqui, né? Esse formato aqui. É outra frente, né? Não era essa frente aí... Com divisória. Bacana, né, galera? Muito legal. Ah, deixa eu pôr aqui. Isso. Que é com essa frente aqui, ó. Essa aqui... Lembra muito da minha infância. A gente amava esses salgadinhos, né? E eu lembro... Quando eu chegava pra abastecer a cantina. E... Era legal. Me lembra muito da fase de escola isso aqui. Bonita, né, rapaziada? Também tem vídeo dela aí no canal. Essa aqui é a famosa corujinha. Essa é da coleção Volkswagen Collection. Nossa, tá bem escura a imagem aí pra vocês, né? Tentando dar uma melhorada. Muito bacana essa Kombi aqui, bem feitinha. Todas elas giram pneu, tá, galera? A roda de borracha da escala 1 por 43, olha lá. Olha lá. Bomita. Bomita. Bem legal a combosa aqui. E a última. A combi escolar. É muito bacana, né? Acho que a gente já fez vídeo dela no canal também. E feitinha também. Olha só que legal as faixas refletivas, né? E até que reflete também um pouco, ó. Pelo menos a prata aqui parece que tá refletindo. Muito legal, né? Quem aí já andou de Kombi escolar? Eu nunca andei. Nunca tive essa oportunidade. Também morava do lado da escola. E depois também a gente foi mudando de escola, foi põe pra outras, mas sempre nunca andei de Kombosa, não. Era de a pé mesmo na raça. Vou falar aqui. Ai, meu Deus. Coitado de mim. Nunca andei numa compra escolar. Não andei, mas também tá bom. Já me fez falta. Não era algo assim que, nossa... Eu ia ficar rebelde porque eu não andava em Kombi escolar. Mas é isso aí, galera. Essa é a minha coleção de Kombis. Eu queria muito, muito, mas essa acho que é impossível. Essa é alguém que fez. Que seria desse modelo aqui, né? Mas eu, na verdade, desse modelo... Com a de madeira, né? A caçambinha de madeira, nossa... Eu vi num dos... Um dos... Como é que eu posso falar? Na internet, né? Um desses... Páginas de miniatura. Nossa, muito bonita. Nunca achei pra vender. É uma que eu queria ter na coleção aqui de Kombis. Seria essa. Picape. Com a caçamba de madeira, né? E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse cenário. Essa aqui... É a minha coleção de Kombis. É isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.